Mais de 900 pessoas morreram e outras 600 ficaram feridas em um terremoto no sudeste do Afeganistão na madrugada desta quarta-feira, em um balanço que autoridades temem ser ainda maior. Os tremores com 5,9 graus de magnitude aconteceram a 10 quilômetros de profundidade, em uma área de difícil acesso perto da fronteira com o Paquistão, e atingiram principalmente as províncias de Paktika e Khost. Um segundo tremor de 4,5 graus de magnitude aconteceu na mesma área e com poucos minutos de intervalo. O terremoto foi sentido em várias províncias da região, assim como na capital Cabul, que fica a 200 quilômetros ao norte do epicentro, e no Paquistão, onde ainda não foram relatados danos ou vítimas. O Afeganistão registra terremotos com frequência, em particular na região de Indukus, que fica na fronteira com o Paquistão, na união das placas tectônicas euroasiática e indiana. As catástrofes podem ser devastadoras devido à pouca resistência das casas nas regiões rurais do país. Tudo tem que chegar a uma rigtigão na nossa. Maravilha de Minas Tiradu était 1.5 graus de Grame Monte. 9-iger roupest duro da frente na área. Então, vamos lá, vamos lá. O que é que eu estou fazendo? O que é isso? O que é isso? É isso? A CIDADE NOVA